E aí galera, aqui é Rafael Ferreira e esse é mais um dos tutoriais aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre como remover manchas de pele. Eu vou mostrar como fazer isso usando a ferramenta Matiz Saturação do Photoshop. Mas, antes de começar esse tutorial, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo esses vídeos, estão curtindo, compartilhando e dando sugestões para novos vídeos. Esse feedback de vocês é muito importante para mim e me ajuda a gravar os vídeos sobre o que vocês querem realmente aprender. Então vamos ver aqui no Photoshop como remover manchas da pele e eu também já vou mostrar como usar esse mesmo ajuste para fazer outros tipos de alterações, como por exemplo, alterar a cor do ambiente, do cenário, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Então vamos lá. Eu estou com essa imagem aberta aqui, que é uma imagem que eu uso bastante como exemplo de como usar o Matiz Saturação. Por quê? Porque aparentemente esse tipo de problema é muito, muito difícil de corrigir, né? Ou praticamente impossível. Muita gente acha que seria impossível de corrigir isso daqui. Mas enfim, é um problema que acontece muito, muito, muito para muitos fotógrafos. E é mais fácil do que parece fazer esse tipo de correção. Então, basta que a gente entenda o que é Matiz, Saturação e Luminosidade. Eu vou selecionar aqui o meu ajuste de Matiz Saturação, que está dentro da minha paleta de ajustes, que pode ser acessada através do menu Janela, Ajustes. Ou também, através do quarto ícone da paleta de camadas, Matiz Saturação. Em inglês é Hue Saturation. Eu criei o ajuste e na aba de Propriedades ele vai me apresentar todas as opções que esse ajuste me dá. O que eu tenho aqui? Eu tenho Matiz, onde eu posso alterar todas as cores. Eu tenho Saturação, onde eu posso deixá-las mais vibrantes ou mais acinzentadas, até chegar no preto e branco. Eu tenho Luminosidade, que vai deixá-las mais claras ou mais escuras. Depois eu tenho esses conta-gotas aqui, que também vão me ajudar bastante nessa técnica. Eu tenho a opção de Colorizar, que é para atribuir cor quando eu não tenho saturação, quando é cinza. Aí eu preciso colorizar. E aqui eu tenho essas duas barras, que muita gente não dá bola, mas elas são super importantes. É como se fosse um antes e depois. Essa primeira barra mostra as cores como elas originalmente são, e a segunda barra mostra como elas vão ficar depois do ajuste que a gente fizer aqui. Qual que é a sacada? Inicialmente, a gente trabalha nesse ajuste, trabalhando em todas as cores juntas. E isso não permite muita coisa. Então eu teria que fazer um ajuste aqui e depois pintar nas manchas, o que seria muito difícil. O que eu vou fazer então? Aqui onde diz Master, que na versão em português é principal, eu vou clicar e selecionar a cor vermelha. O que ele vai fazer? Ele colocou um slider que representa o que ele considera vermelho e as cores que ele vai estar alterando. Então agora eu estou alterando praticamente só vermelhos. Só que, qual que é o problema? Eu preciso fazer com que esse limite aqui, essa tolerância, fique limitada ao tom das manchas. Ela não pode pegar tanto a pele quanto as manchas, porque aí tudo que eu fizer num vai pegar no outro e não vai dar certo. Eu preciso contrair ao máximo esse slider. Eu vou pegar uma pontinha dele e vou arrastar até a outra. E aí vai ficar os quatro pontos desse slider vão ficar juntos. Não importa a posição que eles vão ficar, tá? E aí eu vou colocar a saturação em menos 100, que é para eu ter uma visualização temporária de onde que ele está agindo. No caso agora ele está agindo no verde. Eu tenho menos 100 de saturação, não está acontecendo nada na foto porque não tem nada verde, mas quando eu passo, por exemplo, pela pele, ele vai aplicar aquele menos 100. Então isso daqui é só um ajuste temporário para eu visualizar aqui se eu estou pegando a região certa. Mas como eu falei, não precisa deixar, não importa a posição que esse slider vai ficar, eu só preciso deixar em menos 100, diminuir todo ele e pegar o primeiro conta-gotas. Com o primeiro conta-gotas eu posso clicar na cor que eu quero alterar, que o slider vai saltar exatamente para essa cor. É genial, olha só. Eu cliquei e agora ele selecionou e está aplicando menos 100 só nas manchas. Só que a gente percebe que ainda tem algumas manchas vermelhas. E aí isso significa, isso acontece porque o slider está muito compacto agora, ele está muito contraído. Eu preciso pegar alguns tons a mais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ampliar esse slider para a esquerda e para a direita. Eu só tenho que tomar cuidado que para a esquerda eu posso aumentar um pouco mais porque ele vai começar a pegar vermelhos e depois o magenta e não teria problema nenhum nisso. Só que se eu aumentar para a direita ele começa a pegar no laranja e se eu aumentar demais ele começa a pegar na pele e aí não adianta nada estar fazendo isso. Então eu tenho que tomar cuidado aqui de chegar, conseguir separar e deixar só as manchas cinzas e o resto da pele no tom original. Pronto, agora eu consegui. Esse ajuste de menos 100 de saturação já não me serve para mais nada. Então eu vou voltar ele para o zero e agora tudo que eu fizer nesses três botões aqui vai pegar só naquele tom de vermelho que é exatamente o tom das manchas. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar a matiz da mancha com as costas, eu vou diminuir a saturação porque as manchas estão mais vibrantes, estão com a cor mais intensa e vou aumentar também a luminosidade que vai deixar essas manchas mais claras e elas vão se mesclar melhor com a pele. E eu tenho aqui uma remoção praticamente perfeita de todas aquelas manchas que a gente estava vendo de uma forma instantânea praticamente. Olha só. É muito, muito bom trabalhar com matiz de saturação. Olha em quanto tempo dá para fazer isso se a gente for fazer em tempo real. É só criar a nova camada, trocar de principal para vermelho, diminui toda a saturação, diminui todo o slider, pega o primeiro conta-gotas, clica na cor que quer alterar, amplia até selecionar todas as cores perfeitamente, toma cuidado aqui com o slider, não pode invadir, volta para o zero e faz a alteração que vai fazer sentido aqui para o tipo de mancha e o tipo de pele que a gente estiver tratando. Olha só, é muito rápido, fica perfeito e não altera nada da textura. E como eu falei, eu vou mostrar aqui também um outro exemplo rapidinho que é quando toda a pele não está no tom ideal, quando toda a pele está em um tom mais avermelhado, é mais fácil ainda porque eu não preciso fazer nenhuma seleção com o slider. Então eu vou criar um ajuste de matiz de saturação, trocar de normal para vermelhos e aqui eu vou controlar praticamente só a pele. Então o que eu vou fazer? Se está muito vermelho, eu vou colocar 5D matiz no vermelho que vai trazer todos esses vermelhos mais para um laranja e vou diminuir um pouquinho da saturação. Olha só, com um ajuste desses eu consigo melhorar e muito o tom de pele dela. Esse era um outro exemplo que eu tinha para vocês e aqui é um exemplo que não é na pele. Para mostrar que também essa forma, esse ajuste, ele não serve só para remover manchas de pele. Ele serve também para a gente alterar completamente as cores do ambiente ou do que for. Eu vou trocar agora, em vez de trocar para vermelhos, eu vou trocar para verdes. E vou fazer o mesmo procedimento, diminuo toda a saturação e ao invés de diminuir o slider, ele já está pegando pouco, então eu vou aumentar mais ele de uma vez. Aumento para os dois lados até com que tudo que a gente quer alterar fique cinza. No caso, o verde ficou cinza, ok. Volto a saturação para o zero e agora eu consigo manipular as cores. Olha que legal que fica, dá para trabalhar muito as cores com esse ajuste. Vou deixar um laranjinha aqui, posso saturar um pouco, deixar mais vibrante e até mesmo um pouco mais claro. Olha só. Então é isso gente, esse é o ajuste de matiz saturação, esse foi o tutorial de como remover manchas de pele, não importa de cor seja a mancha e nem a pele. E já com um bônus aqui de como também alterar completamente as cores do ambiente, da natureza, de folhas, de árvores, enfim. É um ajuste muito versátil que vale a pena trabalhar ele um pouco, estudar e aprender. E muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir a publicação lá no Facebook, compartilhar com os amigos e comentar aqui resultados que vocês conseguiram fazer com o que aprenderam nesse vídeo. comentar sugestões para próximos tutoriais. Eu já sei que tem muita gente pedindo por tratamento de pele, mas como é uma coisa bem mais extensa, bem mais minuciosa, eu ainda não sei exatamente como que eu vou fazer. Mas, enfim, então até o próximo vídeo.